Que a gente era de Deus, que a gente era de Deus E aí ele começou a frequentar a Leão Aí a gente voltou e eu falava que eu não ia frequentar a Leão Porque eu não ia, eu não queria, eu queria ficar na minha igreja antiga Aí ele falou, vamos um dia Aí eu fui, primeiro já que eu fui, me senti super bem Senti uma coisa que eu nunca tinha sentido na outra igreja que eu frequentava Aí comecei, comecei E ali todos me acolheram bem A Karina, o Diego, a Raquel, todos os meus líderes E pra honra e glória do Senhor Minha mãe é da igreja, a família da minha mãe é evangélica também E o Senhor